Bom, então, boa tarde a todos. A gente vai começar mais um encontro de Segundas Intenções, que é um evento que acontece mensalmente, duas vezes por mês, na verdade, alternando a Biblioteca do Parque Vila Lobos com a Biblioteca de São Paulo, ali onde era o Carandiru. Um encontro que a gente faz sempre com escritores, e dessa vez temos um encontro que é excepcional por dois motivos. Primeiro, temos dois escritores aqui, a Paula Fábio e o Estevam Azevedo, já vou apresentá-los, e também porque esse evento, excepcionalmente, esse Segundas Intenções, é uma parceria, uma parceria com a revista Pessoa, cujo editor está aqui presente, e que tem na Paula Fábio a organizadora de um número especial sobre o tema da utopia, já que há 600 anos, 500 anos, há 500 anos exatamente, saiu, foi publicado um livro que dá nome a estas narrativas utópicas, que é a utopia do Thomas More. Então, a gente aqui tem muitos assuntos, a literatura da Paula, do Estevam, a criação da revista Pessoa, que não deixa de ser algo importante também no cenário da cultura brasileira, e sobre o que a aula a gente vai falar, e sobre esse número especial dedicado ao tema da utopia, a utopia do Thomas More, mas também as narrativas utópicas e aos elementos utópicos que atravessam o nosso cotidiano e os elementos também antiutópicos ou distópicos, que também são muito presentes tanto na literatura quanto no pensamento, na ideologia, enfim, nos movimentos sociais. Há uma coincidência entre os dois autores aqui, a Paula e o Estevam, que ambos são ganhadores do Prêmio São Paulo de Literatura, que é um prêmio dado sempre na categoria romance. A Paula ganhou na categoria romance de estreia, com o romance Desnorteio, de 2012, ganhou o Prêmio São Paulo no ano de 2013, e recentemente ela publicou Um Dia Toparei Comigo, o seu segundo romance. O Estevam Azevedo também ganhou o Prêmio São Paulo, não com o seu primeiro romance, que se chama Nunca o Nome do Menino, que foi finalista do Prêmio São Paulo em 2009, mas ganhou com o seu segundo romance, portanto ele já não ganhou na categoria romance de estreia, mas de romance de autor já com outras obras, com outros romances na sua bibliografia, com o Tempo de Espalhar Pedras, livro que foi publicado em 2014 e ganhou o prêmio de 2015. Então a gente vai alternar aqui a nossa conversa entre o tema da Utopia, entre o número da revista Pessoa e entre as obras dos dois escritores aqui convidados e presentes, a quem eu agradeço depois dessa exposição um pouco longa, agradeço a presença e agradeço por terem aceito o convite. Então é isso, Paula, eu vou começar por você. Você organizou esse número da revista Utopia, eu queria que você contasse um pouco como é que você teve essa ideia, qual é a estrutura, como é que o Estevam participa. Enfim, explica para nós, por favor. Bom, boa tarde a todos. Estou aqui em nome da Mirna Queiroz, editora da revista Pessoa, que muito gentilmente me convidou para essa sessão, na verdade é uma coluna que nós fazemos, a Coluna Utopia, começamos no início do ano e a ideia, qual era o nosso projeto? Na verdade, quando a gente... Vou começar, felizmente ou infelizmente, tocando um pouquinho na política aqui, mas quando a gente teve as eleições no final do ano passado, nós vimos o congresso que foi eleito com o perfil mais conservador e tudo, aí nós começamos a discutir, e falamos, poxa, qual é o local, o lugar da Utopia nos dias de hoje, nesse quadro? E aí eu fui reler a Utopia de Thomas More, além da efeméride de 500 anos. Enfim, aí nós montamos com o seguinte perfil, uma vez por mês, ou duas, quando conseguimos, nós entrevistamos um escritor e estamos procurando fazer de norte a sul do país, gente variada, de várias idades, por exemplo, nós temos até Andréia Pachá, que tem uma literatura um pouco mais, podemos dizer assim, muito chato, mas mais de entretenimento, mas com causas fundamentais de justiça, o tema da justiça. A gente tem jornalistas, entrevistamos já o Rubens Figueiredo, entrevistamos o Marcelo Coelho, o Rubens Figueiredo, que também ganhou o Prêmio São Paulo, também por coincidência, a Maria Valéria Rezende, entre outros. E a nossa escolha foi, primeiro, por variedade e relevância da obra dessas pessoas. A lista ainda não está completa, até o final do ano ainda vamos entrevistar muitos outros. O Estevam é a bola da vez, acho que em um momento como esse, também muito interessante. A entrevista dele vai ser essa entrevista, é isso? Exatamente, hoje ele vai ser entrevistado ao vivo, assim, ele deu mais azar do que os outros, que puderam responder por e-mail com mais tranquilidade. Bom, acho que ao longo da conversa a gente fala mais. Bom, agradeço essa armadilha, digo, o convite da Paula, para responder ao vivo as questões que eles tiveram muito tempo para pensar sobre. Agradeço ao convite da biblioteca, da Mirna, que faz uma revista excelente e necessária. E, quando aceitei o convite, depois fiquei com um pouco de medo de fazer a Glória Pires aqui. Viram aqui e falaram... Mas, não, vou tentar relacionar, dentro do meu repertório e do que eu produzi, o tema da utopia, que é importantíssimo, com a literatura. O que os escritores falam da utopia? Qual foi a abordagem que você buscou nesse número da revista? Quer dizer, na verdade, não é um número da revista. É bom explicar. A revista é uma revista virtual, certo? Como é que funciona a dinâmica de veiculação dos textos? Por exemplo, se você tem uma coluna, tem uma sessão, tem uma página, como que funciona? Porque, assim, existe algum paralelo entre uma publicação que é semanal, mensal, quinzenal, bimestral? Quer dizer, tem um tempo em que o texto fica lá na primeira página, depois ele entra no arquivo. Como funciona isso? Então, eu vou responder aqui pela minha coluna, exatamente, não pela revista no completo. A obrigação que nós firmamos é de, pelo menos, ter uma entrevista por mês. Mas a gente tem conseguido fazer mais, acho que umas duas por mês, pelo menos. E aí, quando o texto sobe, ele fica ali na capa, na home. A Mirna quer dizer alguma coisa. Mirna, eu vou pedir pra você, assim, você se envolver aqui na nossa conversa, já que você vai ter que falar um pouco da revista também. Então, eu vou pedir uma cadeira pra você aqui. Você fica aqui ao meu lado e participa. Daí, você explica um pouco, já que a Paula é... Ela responde por uma coluna, você responde pela revista. Você ia falando alguma coisa, você queria confirmar com ela, é isso? Ela está me dando algum toque. Não, obrigada. Bom, eu queria agradecer a generosidade do Manuel. Obrigada pelo convite, pela opção, pela possibilidade de vir aqui e explicar o que é a revista pessoa. Na verdade, é só respondendo diretamente essa questão. A ideia é que fique, no mínimo, uma semana na home, né? Me destaque. Depois tem um acervo, ela pode sempre ser acessada. O que eu queria falar é que a revista, acho que ela é fruto de uma utopia. Fazer uma revista de literatura hoje no Brasil é uma das classificações de utopia, entendeu? A revista pessoa, não sei se seria possível fazer em outro país no contexto em que ela é feita com recursos dos próprios colaboradores. Não tem recurso de fora. Só muito recentemente, ela mudou o seu modelo, ela ficou durante cinco anos aberta ao público, acesso gratuito, justamente para viabilizar outras sessões, outras reportagens, inclusive. A gente resolveu fechar a revista, a gente está comprando uma assinatura e nós implementamos um sistema novo que é chamado de micropagamento que a pessoa só precisa comprar aquilo que ela quer ler, ela não precisa assinar. Por 69 centavos, ela pode ler o que a Paula está organizando, o que o Estevão está falando, entendeu? Essa ideia de fechar foi justamente para conseguir viabilizar o projeto. E é isso. É um convite para conversar com as pessoas. A revista pessoa é um convite para conversar. E o objetivo da revista é unir a cultura lusófona, né? Exatamente. É conjugar a promoção da literatura de língua portuguesa com o incentivo ao hábito de leitura. A Priscila é uma revista que privilegia o leitor mesmo. Não é uma revista acessível, né? É muito variada, tem para todo gosto, tem assuntos um pouco mais acadêmicos, tem crônica. A ideia é ser bem ampla e realmente chamar para conversa o maior número possível de pessoas. Você tem colaboradores tanto de Brasil como de Portugal, enfim, são lusófonos? Tenho menos de Portugal, infelizmente, mas a gente está indo agora fazer uma campanha em Portugal, em julho. Tenho poucos colaboradores de Portugal, mas tenho. E muito menos da África, infelizmente, porque é isso. Você não tem recurso para manter essa colaboração de fora também. Mas pronto. Agora, com esse novo modelo, a gente está conseguindo viabilizar algumas sessões da revista que antes não era possível viabilizar. Então, eu estou achando possível trazer mais escritores de língua portuguesa. Porque é muito complicado você convidar um escritor para colaborar com a revista e falar, olha, mas é de graça. Eu acho que também é uma falta de respeito com a dignidade do trabalho de escritor. Então, nós operamos assim durante cinco anos, foi lindo. É isso. Só acho que aqui é possível fazer isso. Então, a gente já está acostumado a não receber. O escritor está acostumado a não receber para falar, para participar de eventos, entendeu? E a gente está tentando mudar um pouquinho essa lógica. É uma briga difícil, porque você está tendo com uma cultura, que é a cultura do gratuito na internet. Mas a gente vai seguir tentando formar leitor, ao mesmo tempo respeitando e dando visibilidade ao máximo ao trabalho do escritor de língua portuguesa. Agora, esse tema da utopia, que você tem a coluna que chama utopia, certo? Existem outras colunas que também têm uma regularidade em cima de uma regularidade temática? Eu pergunto para vocês duas, que estão mais ligadas à estrutura da revista. Não, só temática. Só para aproveitar essa efeméride e para aproveitar um momento em que a gente sente necessidade de trabalhar no campo das possibilidades, já que a gente está vindo tantos direitos conquistados e estados meio assim em risco. A gente criou uma sessão que durante o ano vai estar atrás de um tema. Mas a revista tem colaborações de vários autores. A Elvira está lá, a Noemi Jaffe, o Ronaldo Bressani. E eles são livres para escrever o que eles bem entenderem. Perfeito. Bom, Estevam, como é que você lida com esse tema da utopia? Já que todos os outros escritores, Rubens Figueiredo, Maria Valéria Rezende, Marcelo Coelho, entre outros que a Paula entrevista, falaram sobre a utopia, qual é a sua relação com esses elementos utópicos? E aí eu peço que a Paula direcione também as perguntas, já que essa entrevista vai ficar no site da revista, direcione também se você tiver alguma pergunta que se repete para todos os autores que você faça para o Estevam para ter uniformidade. Sim, claro. Eu acredito que a utopia é necessária, mas não como projeto. Então, eu sou daqueles que leem a Utopia do Thomas More e acham mais interessante pela crítica, um tanto satírica, da situação da Inglaterra, da França, naquela época do Renascimento, mais do que como um projeto a ser atingido. Por quê? Porque eu acho que quando a utopia entra nesse espaço de algo a se atingir, de uma cenoura para a gente correr atrás, eu acho que a distância entre a utopia e a realidade é tão grande que eu acho que no mais das vezes o efeito que a utopia tem é um pouco paralisante. O caminho para atingir a utopia, seja ela qual for, é tão longo que eu acho que no mais das vezes a gente não começa. Então, eu acredito que a utopia tem que servir como um espelho para a sociedade atual, seja o que for, para mudança, mas para pequenas mudanças. Então, é mais uma crítica do que há do que um desejo do que vem. Nesse sentido, eu acho que é muito útil. Mais um diagnóstico satírico do que acontece. Porque, por exemplo, a Mirna disse que abrir uma revista de literatura é utópico no Brasil. Eu entendo, claro, o que ela está falando. Mas, com um pequeno gesto, algo que começou pequeno, sem a ambição de, por exemplo, transformar o Brasil, todos os brasileiros em leitores, ou melhorar a qualidade do que se produz aqui, com um pequeno gesto, com um objetivo visível, ela conseguiu se aproximar da utopia. Talvez, se o projeto fosse megalomano, eu vou criar uma ponte entre todos os países de língua portuguesa. Eu acho que aí é tão assustador pensar que há um abismo entre o que a gente sonha e o que a gente pode fazer, que isso acaba criando um risco. E eu acho que isso não é uma forma de pessimismo. Eu acho que isso é uma noção, uma convicção de que toda utopia é uma construção humana. Em geral, de um autor, como o Thomas More, por exemplo. Pode até ter uma utopia coletiva, mas nunca vai abarcar todos os seres humanos. Os seres humanos são muito diferentes. Então, eu acho que a utopia tem sempre um caráter um pouco prescritivo. Mesmo a do Thomas More, quando você começa a ver, por exemplo, o casamento... Claro que é uma leitura anacrônica, faz sentido, mas pensando hoje, o casamento é interdito antes, o sexo é interdito antes do casamento. Acho que não é possível que um ser humano crie, pense, fabule uma utopia sem que ela tenha um carácter prescritivo, normativo. E isso, por si só, já traz a semente da ruína, porque os seres humanos são muito diferentes. E uma outra coisa é que elas preveem, as utopias em geral, preveem desejos homogêneos. E isso eu acho que é impossível. Preveem que numa tal situação, dado tal contexto, visando tal objetivo, as pessoas vão ter tal desejo. E a gente sabe muito bem que às vezes o desejo que a gente tem é anti-utópico. Como ser humano, às vezes a gente deseja o mal, ou deseja algo que não é para o bem da sociedade, ou deseja algo que só privilegia o ócio em vez do progresso. Então, eu gosto da utopia como crítica, mas nunca como objetivo. Perfeito. Fala, você tem alguma pergunta? Sim, primeiro eu queria comentar que você fez a lição de casa direitinho, ele falou que foi pego desprevenido, mas não. Mas sim, eu queria fazer um complemento, uma pergunta complementar. E nos dias de hoje, no momento de hoje atual, pós impeachment, o processo do impeachment, tomada de Temer, como que você vê essa utopia, como você descreveu, não como objetivo, mas como crítica, exatamente o lugar da utopia hoje nesse cenário? Você pode falar um pouquinho mais para a gente? Bom, relacionando o agora com o que o Thomas More fez, e essa minha visão da utopia, eu acho que é isso. Por exemplo, se a gente for pensar, como muita gente diz, eu queria os políticos da Noruega, da Dinamarca, ou então desistir da política, porque o nosso congresso é aquilo que a gente viu, independente da ideologia de cada um, acho que mesmo independente de que lado a gente está, é difícil que alguém defenda a qualidade dos nossos congressistas. A gente viu que, infelizmente, são pessoas que não têm preparo para debater a coisa pública, de um lado ou de outro, em geral, com raras e honrosas exceções. Então, bem, o cenário é terrível, devastador. Diante disso, a gente pode pensar, então, nunca chegaremos no nosso ideal de república, porque estamos muito longe dele ainda. Isso seria paralisante. E isso é muito comum, inclusive, desistência da política, desistência... Todos os políticos são desonestos, vários outros clichês e chavões, muito compreensíveis diante do que a gente vê. Isso é muito paralisante. Então, eu acho que os pequenos ganhos são muito importantes nesse momento, mais importantes do que os grandes. Então, é votar bem para vereador e saber o que o vereador faz, se organizar em comunidade, na rua, tomar conta da coisa pública, como se fosse sua, do jardim. Aqui tem o Michel que faz isso. Tomar conta do que está no seu bairro. Então, é isso. Não pensar no macro, na grande narrativa, mas pequenos gestos possíveis, individuais ou coletivas, mas possíveis. Porque é desses pequenos gestos que são feitos os grandes ganhos. Nada muda de uma hora para outra e nada muda do péssimo para o ideal. Essa é a conexão que eu faço. Agora, tem uma coisa interessante, acho que é sempre importante, acho que eu mencionei isso no começo, mas acho que é sempre importante fazer uma distinção bastante nítida entre narrativas utópicas, como o gênero literário, que é o caso desse livro que faz 500 anos, do Thomas More, e elementos utópicos. Quando a gente fala, vocês estão falando aqui de dimensões utópicas, da criação de uma revista literária, de um investimento ideológico numa aposta, numa ideologia, num partido, num movimento social, etc., que são elementos que podem ser utópicos com maior ou menor grau. Existem as narrativas utópicas. A utopia é aquela que batiza o gênero, mas a gente pode pensar na República de Platão, a gente pode pensar na Cidade do Sol do Campanela, pode pensar numa narrativa que é anônima, que é a cocanha na Idade Média, pode pensar em uma... os falanstérios do Fourier, do século XIX, que, inclusive, fizeram com que o Marx e o Engels fizessem a distinção entre socialismo utópico e o socialismo científico, que seria o marxismo, etc. Agora, feita essa distinção, que eu acho que é importante, é curioso como cada narrativa utópica traduz um pouco uma espécie de espírito do tempo. Então, quando a gente pensa na República de Platão, todo o problema gira em torno do filósofo rei. Quer dizer, a ideia do filósofo como o líder da cidade, da cidade-estado, e vencendo os populistas, vencendo os militares, vencendo a ditadura, a autocracia, etc. Na verdade, é uma autocracia, mas com uma legitimidade do pensamento. Então, quer dizer, a centralidade está na razão. Quando a gente pensa na cocanha, que é uma utopia medieval que, no fundo, é um país imaginário de abundância, essa utopia pensada surge de uma maneira mais ou menos coletiva, com uma série de narrativas que se intercomunicam na Idade Média, tanto que existe na Itália, na França, etc., surge como um lugar, um espaço de abundância, porque a Idade Média é um período histórico marcado pela fome e pela carência, pela privação, pelos flagelos e tal. Então, sei lá, cocanha, para quem não conhece, tem um livro maravilhoso de um medievalista brasileiro chamado Hilário Franco Júnior, que se chama Cocanha, que aborda a origem desse mito, e essa cidade é uma cidade em que as pontes são de salame, as montanhas são de requeijão, o rio é de leite, o vinho, ou seja, tudo o que as pessoas queriam era essa abundância, essa gulodice que não era saciada no dia a dia. A utopia do Thomas More é uma utopia basicamente com relação ao trabalho, todo mundo está ocupado, e, em grande parte, a utopia surge porque houve um desemprego e uma degeneração no sentido social e até moral, dentro de uma moral mais antiga, mas os desempregados, os camponeses que não tinham mais terra ficaram lá em tabernas, bebendo, as mulheres se prostituindo, havia uma preocupação do ponto de vista moral também, moral religiosa, em relação a essa degradação. Então, a questão do Thomas More é assim, é ter trabalho e ter lazer em igual medida, mas ter trabalho para ter lazer. A nova Atlântida do Bacon é uma utopia muito ligada à ideia da ciência, e ele é o cara que introduz na filosofia da história do pensamento a ideia da ciência experimental. E por aí vai, até que surgem as distopias, que são as distopias negativas, que pensam também valores do seu tempo elevados a uma categoria de mundo ideal, mas que se revelam contra-ideais, distópicas. Então, assim, o mundo da igualdade absoluta e do projeto científico que tudo abarca redunda em livros como o Admirável Mundo Novo do Huxley, ou o Fahrenheit do Bradbury, etc. Desculpem a longa exposição, mas, assim, se cada utopia traduz um pouco o espírito do tempo, no caso do Thomas More é o problema do trabalho e do tempo livre, no caso da Nova Atlântida do Bacon, a questão da ciência, e as distopias modernas falam assim, de sociedades totalitárias, sendo que o Ray Bradbury antecipa a distopia da era do espetáculo. Tem até uma coisa curiosa que depois eu falo aqui, mas que, na verdade, quem inventou o Big Brother que a gente conhece na televisão não foi o Orwell, mas o Bradbury. O nome vem de 1984, mas onde acontece o Big Brother de reality show é no Fahrenheit. Se cada utopia, portanto, cada narrativa utópica, filosófica ou romanesca, traz um pouco a marca do seu tempo, o que seria uma utopia ou uma distopia do presente? Qual seria a marca de uma sociedade ideal, ou até anti-ideal, ou contra-ideal? O que ela teria de elemento ou libertador, igualitário, ou de elemento opressivo, totalitário? É uma pergunta bem difícil, porque exige uma criação aqui momentânea. Eu acho que... Eu não refleti muito sobre isso profundamente, seria necessário pesquisar, mas eu desconfio que hoje a gente não vê muitas utopias porque elas soam um pouco ingênuas. Soam ingênuas por quê? Porque a gente já sabe que até a linguagem é uma utopia. E como elas são feitas de linguagem, são construtos humanos feitos de linguagem, então todas elas são um pouco ingênuas. Eu acho que é por isso que tem tanta distopia, hoje não tem mais utopia. Porque uma utopia escrita por um escritor é uma construção de linguagem desse escritor, e hoje, quando a gente lê as utopias, todas elas são ingênuas. A distopia do nosso tempo... Eu acho que tem gente fazendo distopias hoje que são distopias do nosso tempo, que são essas que têm a ver, eu acho, com a superexposição na mídia. Independente da qualidade, os Jogos Vorazes é uma distopia do nosso tempo, porque são pessoas competindo pela vida ao vivo 24 horas por dia. Engraçado, você falou isso. As minisséries trazem elementos, não, narrativas utópicas. Eu assisti, porque eu estava lidando com esse tema, por absoluta coincidência, eu andei lidando com esse tema, para participar de uma coisa paralelamente, em outro âmbito, o tema da distopia e da distopia, e eu fiquei me perguntando o que seria uma distopia ou uma utopia do presente. Um amigo meu, que é um crítico literário chamado Adriano Schwartz, ele falou assim, você já assistiu uma série chamada Black Mirror? Eu lembrei dessa também, quando eu estava falando. Segundo episódio. Eu acho que é uma boa distopia do nosso tempo. Bom, é uma série de ficção científica, os episódios não têm relação uns com os outros, a não ser que todos eles são pequenas distopias, essa é até mais elevada, mais ousada. É um mundo em que as pessoas vivem... É até difícil explicar, né, Manuel? Porque é como se elas vivem encarceradas, como se fossem em um shopping ou uma empresa, e elas têm que pedalar o dia inteiro para gerar créditos, é como se você conquistasse dinheiro ou algo de valor para poder trocar pelo que você quer, só se você pedalasse, produzisse energia. Mas o objetivo delas pedalando, da maior parte delas, é ganhar dinheiro o suficiente, ou crédito, ou moedas, para poder comprar a participação, por exemplo, num reality show e virar estrela nacional. Nos próprios reality shows que elas assistem enquanto estão pedalando. e aí você pode tentar ser cantor, tem algumas... Esse é um episódio que não tem nada a ver com o outro. Esse episódio todo mundo está dentro de uma academia de ginásio. É meio uma academia, meio shopping, isso é muito interessante. E tem um outro que é mais próximo da nossa realidade, que também é uma distopia. Essa está muito próxima, na verdade, que é o terceiro episódio em que as pessoas, elas têm um implante, todas as pessoas têm um implante nos olhos em que elas conseguem, e que grava tudo o que elas veem, ouvem, como se fosse uma câmera, só que é automático, fica gravando o tempo inteiro. E isso faz com que, em uma reunião de família ou de amigos, ao invés de, por exemplo, eu pegar as fotos do meu celular, do meu bebê, para mostrar para a criança, eu pego e projeto direto do meu olho a minha memória em uma tela, e todo mundo vê o que eu vi naquele momento e ouve o que eu ouvi. Só que aí tem uma questão de traição, o cara desconfia que a mulher dele traiu ele, enfim. Essa a gente está muito próximo de viver, porque, na prática, é isso que já acontece, a gente só não tem a tecnologia necessária para chegar nisso. É, neurocientistas como o Miguel Nicolelis e o Damasio, o primeiro, me foge agora, o Antônio Damasio, o neurologista neurocientista português, eles falam que é bastante próxima a possibilidade de você ter implantes cerebrais com esse tipo de interação, com interação com os órgãos sensíveis, assim, você gravar imagens que você viu. eu li o outro dia uma notícia que, se não me engano, a Google já está testando um óculos, não óculos não, uma roupa que torna as pessoas transparentes, que é uma fantasia infantil, né? Quando eu vi o homem invisível, eu achava sensacional, você já pensou? Eu podia ser transparente, podia entrar nos lugares mais proibidos, assim, você poderia... E é uma coisa que todo mundo... É uma fantasia, que, no fundo, eu acho que a tecnologia, muitas vezes, também é um elemento infantilizador, né? Nesse aspecto, assim, toda a linguagem, a linguagem de Facebook, a linguagem de celular, esses emojis... Como é que chama esses negócios? Emojis. Como? Emojis. E eu acho isso revoltante, porque, assim, é uma confissão de fracasso da expressão verbal. A pessoa precisa colocar uma risadinha para mostrar que ela está falando uma coisa engraçada. Não, ela não sabe se... Não bastam umas reticências ou alguma coisa assim, os símbolos gráficos normais. Tudo bem. A poesia concreta já nos libertou da linguagem... É... Estritamente ou exclusivamente verbal. E muitos outros escritores trabalham com linguagem visual. Mas eles ficam bem mais criativamente. Nesse caso, acho que é uma redução absurda, né? Essa coisa do like, não like, sei lá como é que fala. Eu não tenho Facebook, não tenho nada dessas coisas assim, então, eu não sei nem o linguajar exatamente. Não tenho, não vou ter. E tenho rádio, quem tem? Provavelmente vou ganhar muitos inimigos aqui. Eu acho a internet uma coisa ótima para iniciativas como esta. Como a da Revista Pessoa, como blogs de pessoas incríveis. Até como blogs para pessoas nada incríveis. Acho legal você ter a... Mas tem um elemento infantilizador na tecnologia que esse filme traz muito. Aquelas pessoas imbecilizadas numa academia de ginástica pensando no corpo e na exposição vaidosa, que é um episódio que você citou, a fantasia de se tornar invisível, a fantasia de gravar tudo ou ter acesso a tudo que o outro viveu. É uma fantasia de você. É uma fantasia de piano, no fundo. Essa trama de traição em que o cara começa a pedir para a mulher mostrar... Porque as pessoas nesse episódio deletam. Elas podem deletar o que elas gravaram. Elas gravam, mas elas deletam. Tem hora cheia, como tudo. E eles pedem para ela deletar. Para ele ver o que ela não deletou de um encontro que ela teve com um determinado cara de quem ele desconfia. No fundo, é uma fantasia de piano. Aquela cena típica da criança que quer flagrar o pai transando com a mãe no quarto. Ou que viu isso e fica com essa curiosidade, essa compulsão de saber da vida privada do outro. Esse sentimento persecutório que se projeta nas outras relações sociais. E a tecnologia pode tornar isso muito mais... Amplificar isso de uma maneira assustadora. E eu acho que tem um lado muito regressivo nessas tecnologias. Tentando pensar o que seria uma distopia do presente. Que eu acho que o Black Mirror talvez seja... A resposta seja o Black Mirror. Eu queria completar... Quando ele falou daquela primeira série do Black Mirror, que é o pessoal na academia, que dá uma ideia de confinamento, como as sociedades disciplinares do Foucault. E também de espetáculo. São as duas ideias ali. Eu acho que faz uma relação muito direta com o Facebook. Que é um ambiente confinado, que as pessoas se confinam e, ao mesmo tempo, estão se expondo o tempo todo. Eu não sei até que ponto tem uma coisa de voir aí. Porque as pessoas querem mais ver, mais se mostrar do que propriamente ver o outro. E você viu o primeiro episódio do Black Mirror? Vi. Que é aquele do porco? Esse é brilhante. Essa é chocante. É um negócio... Olha, quem não viu esse troço? Eu estou completamente por fora das séries e séries. Eu vi quatro episódios só. Assim... Eu não diria nem que eu gostei de todos, porque eu achei que... O primeiro é sensacional. Que é um cara que eles fazem... Tem a ver com o Facebook, porque eles sequestram uma menina que é uma princesa... Isso tudo se passa na Inglaterra, se não me engano. É. Ela sequestra uma moça, uma menina, que é uma princesa da família britânica. E ela é... E a condição que o sequestrador impõe para que ela seja libertada é que o primeiro-ministro da Inglaterra tenha uma relação sexual ao vivo, transmitida pela internet... Nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia, com um porco. Ou uma porca, no caso. Acho que tanto faz. Acho que tanto faz. Então, na verdade, assim, sem entrar em detalhes do que significa isso, você tem dois elementos muito interessantes aí. Primeiro, ela é definida como uma princesa... Ela é a princesinha do Facebook, porque ela é princesa, mas ela é... Ela domina o imaginário do Facebook. Um pouco como a Lady Di dominava o imaginário das revistas de entretenimento ou de colunas sociais quando ela morreu. Primeiro, ela é a princesinha do Facebook. Segundo, esses rituais de humilhação dos reality shows, eles são projetados para a vida pública. É genial isso. E as redes sociais se tornam o termômetro para saber como deve agir o primeiro-ministro. Começam a estudar a reação das pessoas a essa ideia no Twitter, no Facebook, no Instagram, para tomarem uma decisão política. E as pessoas... A gente está falando de uma coisa que não tem nada a ver. Mas, assim, é muito interessante. E as pessoas têm uma campanha para que as pessoas não vejam. É. Imagina. Os pubs ficam cheios de pessoas com cerveja na mão, esperando o primeiro-ministro. Bom, mas, enfim, Paula, o que você acha que seria uma distopia? Olha, a distopia... Eu estou bem por fora das séries, mas eu acho que o mais interessante é que todo mundo buscou exemplos ou de livro que virou filme, que se consagrou no cinema, nessa linguagem audiovisual, mais do que na literatura em si. A gente está falando de série aqui. E como aconteceu em 1984 e outros filmes, acho que a linguagem cinematográfica mostra muito mais a distopia com uma força gigantesca. Não que os livros como o Fahrenheit não mostrem isso mesmo. Mas eu queria dizer um pouquinho do que a gente não falou. Aqui foi da utopia nas narrativas. Falou, mas eu queria complementar o que você disse, Estevam. Que ela aparece, sim, ela aparece de modo muito fragmentário. Então, quando você lê um livro infantil, por exemplo, você vê hoje pequenos feitos, como você disse, as pequenas coisas possíveis. Então, o casal gay que foi aceito, aquelas pequenas coisinhas positivas, elas aparecem sobretudo nas narrativas infantos-juvenis. Até mais do que nas, com certeza, mais do que nas narrativas adultas. Tem, enfim, vários exemplos. Mas eu acho que SM Editores é um grande exemplo. Que você tem livro infantil da menina que vai visitar o pai no presídio. Então, isso era uma coisa impensável antes. Eu acho que é um pequeno avanço. Então, a utopia, ela aparece um pouco mais assim. A distopia, ela está desde o 007 até nós mesmos no Facebook. Nós vivemos a distopia no dia a dia. A editora Boitempo recentemente lançou uma coleção de livros sobre política para crianças. E é engraçado porque é uma coleção que ensina valores sobre lutas de classes, o que é ditadura, o que é democracia, o que são relações de gêneros, etc. E é muito curioso porque é uma coleção que foi lançada, na verdade, nos anos 70, 80, no momento de redemocratização da Espanha. São livros espanhóis. Atualizados para o Brasil e com ilustradores brasileiros, ou não necessariamente brasileiros, talvez espanhóis, mas contemporâneos, de qualquer maneira. Então, houve uma atualização de linguagem. Mas é interessante porque nasce de um momento utópico também, quando acaba a ditadura do Franco. E daí isso vem... Isso se encaixa neste momento que a gente tem, que parece tão anti-utópico, que, no entanto, pelo menos nessa produção para o público infantil venil, ainda é uma espécie de seara de... Sim. De cultivação. Cultivação, existe? De cultivo. De cultivo, desculpem. De cultivo de ideais utópicos. Sim. E, Manuel, isso que você falou da infantilização da linguagem nas redes sociais, eu fiquei pensando... Eu nunca tinha pensado antes, pensei agora, então pode ser bobagem, mas acho que faz sentido porque é o seguinte, uma coisa que tem na Utopia dos Thomas More agora, quando eu li, e eu até grifei essa frase, é que ele diz assim, os utopianos, as pessoas que vivem na ilha de Utopia, aprendem as ciências com sua própria língua, rica e harmoniosa, intérprete fiel do pensamento. Esse intérprete fiel do pensamento que eu acho que é o ponto, porque quando a pessoa usa uma imagem para dizer que essa mensagem é alegre e não deve ser entendida como uma ofensa ou qualquer outra coisa que a gente faz no dia a dia, quando a gente se comunica virtualmente, tem um desejo de retornar a uma linguagem que seja inequívoca, e nesse ponto eu acho que isso é infantilizante, porque um dos ganhos, que tem a ver com a outra resposta que eu dei, um dos ganhos que a gente teve no último século talvez, é que a gente descobriu que a linguagem não é inequívoca, e que ela tem múltiplos sentidos, e é por isso que eu acho até que eu falei, que uma utopia é sempre uma utopia de uma perspectiva, então ela nunca vai ser realizável, porque os seres humanos são muito distintos. Então, quando a gente acredita, como os utopianos acreditavam, que de alguma forma a gente pode chegar a uma linguagem, seja ela escrita, seja visual, seja como for, que seja intérprete fiel do pensamento, a gente está caminhando rumo à infantilização, que eu acho que as redes sociais contribuem para isso. E é isso por isso que gera tanta briga também, por isso que a gente tem tanto conflito nessas redes sociais, porque é uma palavra escrita que a gente esquece que pode dizer múltiplas coisas, não só o que eu interpretei. Eu acho, complementando aqui, por causa da velocidade que você tem das redes sociais e de tudo, cada hora é uma coisa, todo mundo vai dar uma opinião, e aí você quer, inocentemente, ingenuamente, confirmar aquela sua palavra com a imagem para tentar acertar o mais rápido possível. E essa obrigação, eu acho que tem a ver com toda essa distopia, obrigação de acertar. Ah, sim. Uma outra coisa também que eu pensei sobre o lugar da utopia hoje, ou a possibilidade de uma utopia, é que talvez, eu acho que um componente da receita, um ingrediente da receita da utopia sempre foi o mundo por descobrir. Por exemplo, na época do renascimento do Thomas More, tinha ainda uma vasta porção do mundo que eles estavam começando a chegar. Então, talvez ainda houvesse uma esperança real de que uma terra de bonança estivesse aqui na América do Sul, por exemplo, ou o Dourado. Eu não sei se é verdade, mas eu li em algum lugar que o Thomas More no texto, quando o personagem Thomas More da utopia fala para o Rafael, que é o interlocutor, que talvez ele tenha estado em Cabo Frio, na expedição de Américo Vespúcio, eu não sei se vocês sabem disso. Eu não sei... É, por isso que é baseado nos relatos dos navegadores. Enfim, não me lembro onde eu li isso, nem se é verdade. Mas, de toda maneira, explicita que a esperança de um mundo perfeito, ou muito melhor que o nosso, e um mundo de abundância, é mais fácil quando ainda há algo por descobrir. E hoje essa globalização, ou qualquer outro nome que se dê a esse fenômeno que a gente viveu nas últimas muitas décadas, vai no sentido contrário. A gente tem um excesso de informação. A gente tem a ilusão de que conhece tudo. A ilusão de que sabe até se a cara lá que aparece em Plutão se é o Pluto da Disney ou é uma cratera. E acho que isso rouba um pouco do espaço da utopia. Eu acho que, lembrando o que significa utopia, que é o não lugar, eu acho que até é um mecanismo de defesa para os incomodados, por exemplo. Você está incomodado? Você está? Você está? Eu estou absolutamente incomodada com o lugar que eu estou. Desculpa, eu tenho esse problema. Desculpa. É timidez, na verdade. Totalmente. É para lembrar que acho que é um mecanismo de defesa dos incomodados, aqueles que não estão contentes com o lugar onde se encontram, entendeu? E a utopia é essa coisa que você vai buscar eternamente. E que eu acho que vem daí a inspiração do Thomas More. A ideia de lugar novo, que era a América, que era um lugar possível para novas contemplações, para vislumbrar novas possibilidades, na relação que o Manuel acabou de lembrar aqui, do lugar do homem no trabalho ou no tempo livre, enfim. Uma coisa interessante que você falou, que na época do Thomas More, como a Terra ainda não tinha sido totalmente palmilhada, as utopias, em geral, podiam recorrer à ideia de um lugar ainda não descoberto. Um lugar físico. Um lugar físico. E, progressivamente, elas passam a se projetar no futuro. Elas passam no futuro histórico. Não é um futuro... A utopia não se confunde com profecia, no sentido de que a profecia é sempre algo que vai acontecer após o fim da história, no fim dos tempos. Enfim, são, em geral... As profecias milenaristas, por exemplo, são profecias que pensam em termos escatológicos. Escatológicos não no sentido de excrementos, mas escatológicos no sentido bíblico de fim dos tempos. Agora, as utopias, sejam as utopias, no sentido positivo do termo, como as distopias, elas começam a se projetar no futuro, e cada vez no futuro mais curto, o que é curioso. Aldous Huxley escreve a primeira distopia bem conhecida e projeta num ano em que nem me lembro qual é. O Alfaville do Godard, o filme do Godard, que não é uma narrativa utópica, mas é cinematográfica, que eu saiba não é baseado em romance, não me lembro. Acho que é assim. Se baseia num romance? Acho que é no 1984. Não, não, não. O Alfaville não. Existe um filme baseado em 1984, acho que mais de um, mas o Alfaville não, é outra coisa, é uma outra realidade. Na verdade, o Alfaville já se realizou, esse condomínio em que as pessoas estão protegidas do mundo, estão ali todas... É uma distopia que já se realizou, um lugar em que você pode se isolar do mundo concreto, da linguagem ambígua que as pessoas falam, das ambiguidades da vida urbana, etc. Mas, enfim, a utopia do Huxley é bem projetada para o futuro. 1984 é uns 50, 40 anos depois que o Orwell escreveu. E a utopia do Ray Bradbury, que é o Fahrenheit, também não me lembro, mas acho que não é determinado qual é o tempo futuro em que se passa. a narrativa. Mas é muito próximo do que a gente viveu, nós todos aqui neste lugar, neste momento, vivemos em algumas circunstâncias das nossas vidas. Então, não é uma utopia projetada num futuro muito distante. Isso é uma coisa curiosa. A utopia passa de um lugar desconhecido para depois, para ser um tempo futuro, e progressivamente ela vai se aproximando, principalmente quando é uma distopia do presente. e acho que talvez a grande, não a grande, mas um livro que corresponderia um pouquinho a uma ideia de uma distopia hoje, é o livro do último, não, não o último livro, mas um livro recente do Coltzi, A Infância de Jesus, que de Jesus não tem nada, conta a história de um menino refugiado. e o campo de refugiados como um lugar de assistencialismo total e de extinção das contradições, extinção das carências, de proteção total, de falta de risco, mas, ao mesmo tempo, de uma vida absolutamente anódina, sem iniciativa, sem lembrança, todo mundo muda de nome ao entrar lá, é um pouco a ideia da distopia contemporânea, a distopia de você se desenraizar, perder todos os seus vínculos com as suas tradições, suas religiões, seu país, sua nacionalidade, sua língua, etc., e viver num lugar um pouco laboratorial, como um campo de refugiados políticos. É muito sinistro isso. E é interessante, porque esse livro se passa hoje, portanto, é uma distopia que não é projetada no futuro, é uma distopia que se passa hoje, aproveitando e, obviamente, exagerando elementos do presente, elementos que a gente vê no presente, como está acontecendo com os refugiados sírios na Europa, que são destituídos de tudo. Por exemplo, os sírios, hoje, para entrar na Dinamarca, eles têm que dar todos os bens deles, os valores, porque eles vão ter que pagar, esse dinheiro vai ser confiscado para pagar a reeducação deles. Eles são reeducados para essa vida dessa sociedade perfeita. Não vou entrar na discussão de que, realmente, a Dinamarca, perto das sociedades árabes, muçulmanas, está muito perto de uma perfeição mesmo. Mas eles estão fazendo isso. Esse país tão perfeito, essa social democracia escandinava, tão perfeita e tão modelar para tanta gente, inclusive para mim, está cometendo essa perversidade de acolher refugiados ao preço de que eles se destituam de sua identidade. Eu acho que justamente está acontecendo isso porque a utopia e a distopia se juntaram de tal forma como estão na mesma raiz, no fundo. E acho que você falou que antes a gente, não os autores, colocavam a distopia lá longe e ela foi chegando mais perto e hoje está no presente. Acho que é porque o tempo passou e alcançou tudo isso e a ingenuidade. mais do que os autores colocarem aqui ou ali, os anos se passaram, nós chegamos em tudo isso de alguma forma mesmo. Queria fazer uma pergunta agora indo um pouco para a obra de vocês. A gente já falou bastante do tema da utopia, que não é um tema necessariamente abordado por vocês, mas eu gostaria de saber, e abrindo agora também perguntas para o público, quem tiver questões sobre utopia... Não estão conseguindo ouvir. Eu estou falando... Questões técnicas. Mas vocês não estão ouvindo? O microfone, o alto-falante está ruim? Não, mas eu estou falando do microfone, mas o som não está... Tem uma reverberação anômada, talvez? Está me ouvindo? Você ouve? Só olhar para a plateia. Não, não, tudo bem, mas é... Eu gostaria de saber quais são os elementos utópicos ou distópicos que existem nas obras de vocês. E também, para quem quiser fazer perguntas, que peça o microfone, por favor. Tá bom, desculpa. Elementos utópicos e distópicos nas obras. Você me surpreendeu agora há pouco, o Manuel, ele me perguntou aqui nos bastidores, já antecipando um pouco essa pergunta, e ele comentou que via elementos utópicos na minha obra, e é muito difícil sempre o autor falar sobre a própria obra. Eu vejo elementos distópicos na minha, ou mais, podemos dizer assim, pessimistas. Mas, em todo caso, vamos lá. Acho que eu vou, na minha opinião primeiro, de distopia. No Desnorteio, que é o meu primeiro romance, que é o que está aqui na mesa e no meio, que foi o que ganhou o Prêmio São Paulo, eu falo da vida de três irmãos que se tornaram mendigos. E até o fim, assim, eles permanecem, contando o final do livro, né? Eles morrem, dois morrem, um comete um suicídio, e o outro tem uma morte, entre aspas, natural, e o terceiro segue sozinho pela vida. Então, acho que muito próximo do que acontece na realidade nossa com os mendigos, moradores de rua ou não, mas que são mendigos, que é o caso dos personagens que não acabaram morando na rua, eles tinham casa própria, mas viviam da mendicância. Então, eu vejo esse elemento como muito distópico, eu não vejo uma solução para isso, porque a discussão do livro é parte de uma história familiar, é a história de três tios meus, e eu passei a vida tentando entender por que eles viveram nessa condição. Se a família não ajudou, ajudou, se era uma opção deles, qual a contribuição nossa e da sociedade para que isso aconteça. Logicamente, eu cheguei ao final do livro e não cheguei a conclusão nenhuma, não sei por que isso aconteceu. e, da mesma forma, não vejo como uma solução para isso, apesar das pequenas coisas que podemos fazer. Então, eu vejo como um elemento muito distópico. e um dia toparei comigo, talvez tenha um pouquinho mais de elemento de aposta, de utopia, para que as pessoas possam observar um outro assunto. O tema é que a personagem faz uma viagem ao lado da namorada, e ela vai para a Europa com uma pessoa classe média, burguesa, e lá ela conhece um rapaz pelo qual ela se apaixona, e ela começa a discutir com ela mesma essa possibilidade de continuar esse amor a três. Uma questão do poliamor que está sendo discutida atualmente em jornais, revistas, e tem vídeos também na internet sobre isso. e talvez aí uma pequena possibilidade que as pessoas possam até observar um novo tipo de família. Mas só. Mas o grande drama da personagem, na verdade, ela encontra um outro personagem nessa mesma viagem, e que ele está com câncer, e é o pai, não, o tio desse rapaz pelo qual ela se apaixona. E, nesse momento, ela começa a se defrontar com a realidade dela do passado recente, que o pai dela morreu de câncer, assim como esse senhor está com câncer, e ela acredita que cometeu uma eutanásia no pai dela. E, de certa forma, ela é convidada novamente a isso com esse novo personagem, e ela vai repensar isso. E também não deixa de ser distópico. Claro, apesar da morte ser algo natural e a doença também, embora não seja vista na sociedade atual dessa forma, há uma distopia de como resolver essa situação. Esse embate com a culpa, esse embate com a doença. Enfim, acho que é isso. Estevam? Bom, eu vou começar pelo tempo de espalhar pedras, que acho que é o que tem mais visíveis características relacionadas ao tema. Bom, eu vou falar um pouco da narrativa só para poder explicar. é uma vila de garimpo, uma vila de garimpeiros, de diamante, em um lugar que parece algum ponto do Nordeste do Brasil. quando os garimpeiros já extraíram todos os diamantes que tem ao redor do vilarejo, já está tudo esburacado, explodido, e a riqueza do vilarejo começa a desaparecer, eles se dão conta de que o único lugar que pode ainda ter diamantes é onde está construída a própria vila, e começam a garimpar nas próprias casas e até a destruição total. Eu ouvi essa história sobre uma vila que existiu, ou seja, tem um fundo de verdade, não foi exatamente assim. Essa é a moldura do livro. Então, um ambiente de garimpo com coronel, a busca pela riqueza instantânea. Esse livro tem o quê de distópico? Porque é um microcosmo, é um microcosmo muito fechado, que gira ao redor desse fato de que o único valor que existia no lugar, que eram os diamantes, desaparecem. Então, todas as relações humanas são mediadas pelo diamante ou pela ausência do diamante. Então, de uma certa maneira, eu criei um microcosmo com personagens, e esse era o meu projeto, que são carentes de boas intenções ou sentimentos dobres ou do que a gente chamaria de alguma moralidade. Eu quis escrever um romance em que, sem ser também caricato, as personagens fossem de tal modo guiadas por esse desejo, que não é só de dinheiro, é um desejo também pelo corpo do outro, o desejo de paternidade, o desejo de pertencimento. São vários desejos. Os personagens são guiados de tal modo por esses desejos e pela incapacidade de satisfazê-los que o leitor, ou eu, como escritor, não tivesse um personagem em que eu pudesse falar esse é o herói a quem eu vou me agarrar, com quem eu vou me identificar. Eu tinha muito na mente, embora seja absolutamente diferente, o Badame Bovary, que no fundo é um livro que tem muitos personagens, mas eles são todos patéticos, não tem um que você pense, esse aqui é um personagem no qual eu posso confiar ou que esteja sendo movido por algo que eu possa admirar, ou que tenha um único gesto que eu possa louvar. todos. É absolutamente devastador o livro, porque é um livro de personagens terríveis, todos. Desde a Madame Bovary até o amante, até o farmacêutico que opera sem saber o menino e acaba com a vida do menino, todos. O marido também é patético. Então eu quis fazer um livro em que os personagens fossem totalmente controlados por esses desejos que não podem ou não devem ser satisfeitos. Então nesse aspecto é distópico, porque mesmo no microcosmo, mesmo tendo um caráter histórico, um fundo histórico do livro, que é um garimpo no Brasil, qualquer ambiente de seres humanos vai ter talvez elementos, sentimentos e intenções mais misturadas do que essa. Então tem esse caráter distópico. Eu quis trabalhar esses personagens com esse viés nesse espaço limitado. Tanto que o livro... Bom, não vou falar o final. Eu ia contar o final. O livro termina com dois personagens saindo desse lugar, então rompe essa barreira. Agora, uma coisa curiosa, você acabou fazendo um livro que vai um pouco na contramão de uma certa tendência urbana na literatura brasileira. E você tem um romance anterior, que era Nunco Nome do Menino, que é um romance urbano, e não só urbano, como tem um jogo, uma narrativa dentro da outra. Bom, Nunco Nome do Menino fala de uma personagem principal, uma mulher de meia-idade, que logo no início do livro descobre que é personagem de ficção. Ela é personagem de um livro, cujo autor ela odeia. e ela deseja, como personagem, morrer. Ela não quer ser parte de uma narrativa que ela detesta. E aí eu conto a história dessa mulher já depois dessa descoberta, com meia-idade, e ela, desde criança, como é que ela chegou a essa descoberta. Então, esse tem um... a relação é um pouco mais indireta, mas talvez esse tenha uma coisa de utópica, ao contrário do outro. Por quê? A esperança dessa mulher é ser um personagem de ficção, é ser narrativa. Porque, uma vez que ela é narrativa, que ela não é uma pessoa real, ela é um personagem criado, e conhecendo as regras da ficção, que o personagem pode morrer, mas, na verdade, ele não estava morto, ele estava só cataléptico, e ele vai despertar daqui a um mês. Ou então, ele é irmão da pessoa que ele ama, mas, no último capítulo, vamos descobrir que, na verdade, ele não é irmão, porque ele foi pego para criar... A ficção permite revirar voltas, que a vida, no mais das vezes, não permite. Então, em sendo personagem de ficção, ela está num mundo utópico, porque ela tem uma expectativa de se livrar desse fardo que é ter essa vida ficcional que ela não gostaria de ter. Então, acho que tem um caráter utópico nisso, pensar que, se tudo for linguagem, a gente tem mais possibilidades do que a gente teria, caso sejamos seres humanos de carne e osso e tudo mais. Mas, como o Manuel disse, então, é um romance urbano, que se passa em uma metrópole, que poderia ser São Paulo, e é muito metaliterário. Fala de outros livros, porque tem a ver com o tema. E é por ele ser assim, urbano, contemporâneo, metaliterário, que eu escrevi o Tempo de Espalhar Pedras. Porque, quando eu terminei o Nunco Nome do Menino, primeiro assim, eu não sabia se eu era capaz de escrever um romance. Eu escrevi alguns contos, não sabia se eu era capaz de publicá-los. Aí eu falei, será que eu sou capaz de escrever um romance? Porque precisa de tanto mais fôlego. Aí comecei a escrever essa história, consegui terminar. Falei, beleza, consegui terminar. Aí, como inseguro, falei, mas será que eu só consegui escrever esse romance porque ele tem muito a ver com o meu ambiente, que estudava letras, que mora em São Paulo? Será que eu fui capaz de escrever esse romance porque tem muito a ver com o meu repertório? Aí eu falei, então vou tentar escrever um romance que não tenha nada a ver comigo, que se passe num tempo diferente do meu, num ambiente diferente do meu, personagens totalmente letrados, e ser letrado ou não não faz diferença. Enfim, aí eu me propus a escrever esse Tempo de Espalhar Pedras. Então, foi um desejo pessoal, um desafio pessoal que casou com, talvez, um contexto mesmo de uma literatura que está muito cosmopolita. Um pouco tem diversidade, mas, no geral, está um pouco autocentrada demais. Tem a ver com a sua origem? Potiguar, não é? Não tem. Não tem, conscientemente não tem. Pode ter alguma herança. Claro, meu pai... Eu sou nordestino, sou de Natal, e meu pai é do interior do Rio Grande do Norte. Mas eu saí de lá com três anos. Então, é claro, eu tenho acesso à cultura nordestina, mas acho que é o mesmo acesso que todo mundo tem. Raras vezes vou para lá... Acho que talvez a cultura, o repertório venha mais das novelas da Globo e dos romances regionalistas do que da minha vivência. Isso gera questões interessantes. Por exemplo, uma resenha muito boa do livro. No final da resenha, o resenhista caiu na tentação de relacionar a orelha do livro que fala, que eu nasci no Rio Grande do Norte, com a trama. E aí ele disse que só quem viveu na pele, a dureza do sertão, poderia criar um ambiente com tanta verdade, alguma coisa assim. É engraçado, porque... Mas que bom, né? Convenceu. Convenceu bem. É, que bom. Acho que vai na contramão do que estava sendo feito, sim, porque os escritores da minha geração, como eu mesmo, né? Ou seja, não é uma crítica, eu mesmo fiz isso no meu primeiro livro, em geral eles tendem a escrever narrativas em que os personagens são jornalistas, escritores, artistas, que se passam nas grandes cidades, que viajam para o exterior e voltam. Então, eu acho que isso é uma questão de mercado, né? A gente está carecendo um pouco de diversidade. Eu não tinha o projeto de ir na contramão e de fazer diferente e ser o precursor, mas que bom que casou com esse... Que bom que o meu livro fez as pessoas perceberem, inclusive eu, de que talvez a gente esteja carecendo um pouco mais de diversidade, né? No mercado literário brasileiro. Eu só queria... O desejo está presente na obra dos dois, né? Já deu para entender que na obra do Estevam ele é mais distópico mesmo. Já na obra da Paula eu não vejo, né? E era isso que eu queria ouvir de vocês, né? O desejo que essa coisa é insondável, mas é uma pulsão que nos move e tão necessária e tão inerente àquilo que a gente é. Ela é a graça ou é a desgraça do ser humano? Eu acho que ambas as coisas. Acho que é a graça por você ir em busca de muitas coisas que você quer. é a busca... Para escrever um livro é a busca da linguagem. A gente que curte linguagem. O Estevam mais ainda. Um grande criador nesse sentido. Criação dos personagens. Eu curto muito personagem. Acho que a grande graça é o desejo de sempre construir algo melhor, enfim. Agora, também muitas vezes cai na desgraça, né? Quando você tem isso frustrado, que não conseguiu escrever um bom livro. Trazendo isso para o campo da literatura. Acho que ambas as coisas o tempo todo, como tudo na vida. Então, fazer uma correlação com a utopia e com a distopia é a mesma coisa. Sim. Porque eles caminham juntos. Caminham juntos. É a mesma natureza, elementos da mesma natureza. Alguém tem pergunta para eles? Se tiver, por favor, avise para a gente levar o microfone até aí. Se tiverem. Paula, enquanto não vem essas... Como? Ah, pois não. Como a gente está usando mais um aqui para a Mirna, a gente usa esse mesmo e eu passo para vocês. Tá bom? Então, se alguém tiver pergunta, é só levantar a mão. Paula, você... Essa questão do poliamor que aparece num dia... Tu parei comigo. Como é que você vê isso hoje no contexto, neste contexto que não é apenas brasileiro, de transformação, inclusive de instrumentos legais para quebrar uma certa hegemonia de um modelo familiar tradicional que tem alguns séculos? Qual é a situação disso no Brasil? Como é que você vê isso em termos tanto de costumes quanto políticos? já que a política tem sido aqui um tema que, de bem ou mal, está atravessando a nossa conversa? Olha, eu confesso que eu não fiz uma pesquisa profunda nesse campo para escrever. Então, o meu conhecimento é muito pequeno, é privado, conversando com algumas pessoas que eu conheço. vendo esses vídeos na internet, foi uma fonte muito curiosa, tem uns vídeos, quem quiser se interessar, pode procurar no Google mesmo, tem umas narrativas, histórias de poliamor, de cinco pessoas que estão juntas com um contrato, três, x homens e tantas mulheres, enfim, e o depoimento, a vivência de cada um deles é muito interessante. Mas eu não fiz uma pesquisa realmente ou jornalística, se tivesse mais esse fundamento. Foi um livro mais de ficção. Mas até onde eu sei do que eu percebo, pelo que eu vejo na imprensa ou até mesmo conversando com as pessoas, eu acho que é um dos temas mais longínquos ainda para se chegar a uma discussão. Porque assim, a discussão da legalização da maconha, por exemplo, é muito mais antiga e não vai a lugar nenhum do aborto, da descriminalização do aborto, outras questões tão importantes quanto. Acho que muito complicado. Acho que essa é um absurdo colocar. Quando surge essa expressão poliamor, porque eu acho que eu ouvi a primeira vez, isso deve fazer um ano. Ah, é? Então... A expressão... Década de 90, eu acho. Olha, a mina está sabendo muito mais do que eu. Eu escrevi o livro... Eu escrevi o livro em 2000 e eu comecei logo depois do Desnorteio, que foi em 2012 que eu publiquei, eu comecei mais ou menos em 2012 a escrever. Eu já tinha essa ideia, eu já tinha essa questão para colocar e depois a coisa foi se complementando. até quando uma jornalista, acho que foi do Globo, ela fez uma entrevista comigo, ela falou assim, poxa, e o livro vem bem agora, quando estão surgindo essas discussões. E ela viu... Eu tinha visto os vídeos também. Eu falei, poxa, eu comecei a escrever o livro antes, os vídeos entraram na metade do livro. E aí eu intensifiquei o assunto, de alguma forma. Mas eu também não sei quando que eu vi a primeira vez a minha, deve ter sido quando eu vi os vídeos, em 2014, talvez. Você também conhece isso. Recente. Não, eu vi. A prática? Muito anterior. Na verdade, eu comecei... A prática, sim, mas o conceito... Eu comecei a ouvir sobre o poliamor em 2005, mas eu vivia na Europa. Então, lá, isso já era um tema. E, quando eu ouvi, as pessoas tiveram a mesma reação, nossa, você só ouviu agora, e isso já vem lá mais da virada do 90 para o 2000. Não sei também, não pesquisei. Eu tenho a impressão que a discussão é recente, mas, como em todos os assuntos, é um descasamento entre a discussão e a prática. Porque são... Todas as sociedades têm arranjos muito mais complexos do que os que a gente categoriza. Só que isso era oculto. E, claro, muito deprimido. Pois é, na sociedade árabe, ou na sociedade africana. No interior das casas... É, o poliamor é antiquíssimo. Quer dizer... A discussão pode ser mais recente, mas... Acho que entrou por causa da discussão da união homoafetiva. Isso judicialmente falando. E aí começou a aparecer também... Quando surge a necessidade legal de se discutir, é que vem à tona. Não, e é um contrato mais harmonioso mesmo. Porque é diferente da poligamia em que você tem nas sociedades mais fechadas, que o homem pode viver o poliamor, mas a mulher, não. Que é a diferença. Paula, posso te fazer uma pergunta agora? Claro. Quando eu li o último, o Se Eu Topar... Um dia eu toparei comigo. Um dia eu toparei comigo. Eu li os dois, mas eu li mais recentemente Um Dia Eu Toparei Comigo. E uma coisa que eu acho interessante é por admiração, porque é muito diferente do que eu faço e do que eu sei fazer. E gostaria de saber fazer como você também, porque... Eu gostaria de saber fazer como você. Não sei se quem leu o livro, os dois livros, ou algum livro meu e seu, repara nisso, mas para mim tem uma diferença que é assim. Quando eu escrevo uma frase, um parágrafo, eu sigo uma sequência que é muito lógica. É como se fosse um fio de água que vai crescendo, crescendo, ou seja, o parágrafo vai seguindo um caminho, cada frase pede a próxima e vai nessa sequência até o final, como se fosse ou crescendo ou diminuindo, mas é uma torrente que vem empurrando a leitura. Esse é como eu vejo o meu parágrafo. Mas, quando eu leio o seu, uma coisa que eu acho muito incrível e que eu gostaria de saber fazer é que você vai escrevendo e aí vai numa sequência, mas, de repente, você dá uma guinada para um outro caminho que é totalmente inesperado no meio da frase. Quase que quebra a coluna do leitor. Tem outro. O Mirizola faz isso também, muito bem. E eu acho muito incrível conseguir fazer isso, porque me parece uma forma de pensar diferente da minha mesmo, que a próxima etapa está muito vinculada à anterior. Tanto que, se eu precisar mexer no texto, eu preciso mexer muito, porque vem lá de cima essa frase que eu estou começando agora. E a sua, não. Você vai num sentido... No meio do parágrafo entra uma frase completamente inesperada, que muda totalmente o sentido de tudo que você leu. Não sei se visualmente dá para perceber, se você enxerga isso. Eu acho ótimo quando falam do meu livro, que daí eu percebo. Quando estou criando, eu não percebo nada disso, sinceramente. acho que é, sei lá, sai mais organicamente, sei lá qual a palavra para isso. Mas, quando eu vou mexer, agora que você falou, quando eu vou mexer, acontece o mesmo comigo, porque eu também tenho que voltar lá em cima, apesar de ter isso, entendeu? Mas, sim, eu percebo, é um pouco mais fragmentado, são frases mais curtas, mas eu acho que o ato criativo deve ser muito parecido com o seu, na verdade. É, me parece, assim, que talvez seja uma liberdade de pensamento, assim, no momento da questão, ainda maior que a minha, porque você está indo num caminho, e eu não, eu sigo, eu quero ir nesse caminho com toda a força possível, e vou. Você está indo no caminho, de repente, desvia, e a frase que desvia geralmente é brilhante, é por isso que é legal, porque é algo totalmente inesperado, é uma imagem muito forte, que não está relacionada às imagens que vieram antes. Não sei se relendo o seu texto você consegue perceber isso. assim, em alguns momentos. Em alguns momentos, é fruto do trabalho, foi propositado, oh, eu consegui. Mas, algumas vezes, eu acho que é psicografado. A minha intenção não é nem saber se é racional ou não, porque, em geral, quando a gente escreve, é muito menos racional do que alguém de fora poderia querer imaginar. Mas eu queria saber mais se você percebe isso, que, por exemplo, talvez a força, para mim, a força do seu texto, que tem muitas forças, mas isso é uma força, é essa guinada. totalmente inesperada. Vocês releem muito o livro de vocês? Vocês releem o livro de vocês? Sim. Você releia e você tem vontade de mudar? Agora, depois de publicado? É. Assim... Não, não, porque eu já estou muito encanada no próximo, então. Eu releio quando eu preciso, quando eu sou obrigado e quando eu devo. Por exemplo, Nunca o Nome do Menino, que é meu primeiro livro, que saiu pela Terceiro Nome, uma editora pequena aqui de São Paulo, agora vai sair pela Record, que é a minha nova editora. E ele é de 2008. Então, de lá para cá, eu mudei muito. Enfim, então, quando eu reli agora, eu mexi bastante nele. Nada assim, não é a trama que mudou, mas de texto eu mexi bastante. O Tempo de Espalhar Pedras também vai ser publicado pela Record? Porque, para quem não sabe, a editora Kozak Naif, pela qual o livro saiu, acabou, né? Então... Não, vai ser publicado pela Record. Essa está um pouco mais indefinida quando, porque os autores da Kozak ainda estão resolvendo as questões legais do fim da Kozak. Então, por exemplo, eu ainda não consegui fazer o destrato com a Kozak para poder republicar pela Record. Mas, com certeza, eu faria isso. Acho que em 2017 ele deve sair pela Record. Tchau. Você, para fazer o livro, você estava comentando um pouquinho agora o fato de você ter saído muito jovem, muito criança do Rio Grande do Norte. Para captar aquele universo, você fez algum tipo de pesquisa? Foi ler autores? Teve alguns autores como referência para a representação literária daquele ambiente, para a criação da cena ficcional? Eu fui obrigado a fazer pesquisa porque o garimpo é um mundo muito específico. Tem ferramentas. Hoje, se eu reler, tem alguma ferramenta que eu já não sei mais o que é exatamente. Mas, por preguiça e por gosto, eu fiz mais pesquisa em textos literários. Então, eu não fui ler um tratado. Claro que, em volta e meia, eu pesquisei alguma coisa no Google de garimpo, mas a pesquisa mesmo que me serviu, que me ajudou, foi em textos literários, porque é melhor do que ler um tratado de mineração. E aí, sim, alguns livros eu bebi muito. Por exemplo, tem um romance considerado regionalista que se chama Cascalho, do Herberto Salles, que é muito legal. Então, eu bebi muito nesse livro. Várias situações eu me apropriei, nomes de personagens. Mas tem outros. Tem o Garimpeiro, de Bernardo de Guimarães. Esse é mais difícil de se apropriar, porque é bem mais chato. Tem o ex-ministro Orlando Sena, que trabalha com cinema. Tem um romance sobre garimpo também, que eu não me lembro o nome. E fiz pesquisa também não só sobre garimpo, mas, por exemplo, livros que se passam no Nordeste, na mesma época. Ou livros estrangeiros, mas que... Livros de qualquer época, de qualquer tipo, inclusive estrangeiros, que eu precisava de uma atmosfera, por exemplo. A vingança é muito importante no meu livro. É o tema da vingança. Então, eu fui ler um livro sobre vingança de um autor europeu, porque eu queria a atmosfera. Então, eu fiz pesquisa assim. Qual o autor? O Abril Despedaçado, do Cadaré. Do Cadaré? Que gerou o filme do Walter Salles. É, porque se presta perfeitamente para o sertão brasileiro, a questão da vingança naquele livro, que é muito bonito. Então, eu fui obrigado a fazer pesquisa, mas, como eu também não sou um adepto da pesquisa, eu não gosto de ficar pesquisando horrores, porque a minha intenção não era fazer um relato histórico. Então, não tinha essa necessidade de eu saber se num ambiente como esse poderia ter diamante ou não, se seria possível. Eu não queria fazer um romântico histórico, então eu também não fiz tanta pesquisa. E isso gerou uma coisa que eu acho bacana também, que é o livro em alguns momentos, ou talvez em todos os momentos, por mais que ele esteja falando de uma realidade que todo mundo aqui do Brasil vai reconhecer, porque a geografia aparece muito com a Chapada Diamantina, do Nordeste e os personagens. Quem nunca viu uma novela com o Coronel? Então, embora seja muito reconhecível, ele também tem um tom de alegoria, de um tom mítico. E isso vem do fato de eu também não fazer um romance técnico, científico ou histórico sobre garimpo. Vem do fato de eu, sempre que possível, me apropriar de qualquer tradição. Tem desde um demônio, sei lá, polonês, o sueco que eu peguei numa lista de internet dos dez demônios sexuais mais legais da história, até filmes que eu vi e falei... O que é demônio sexual? Eu estou aprendendo um monte de coisa aqui. Poliamor, demônio sexual. Tem uma cena em que a personagem feminina tem um desejo por um homem que ela odeia, que são os personagens principais. Ela detesta a pessoa, mas ela não consegue se libertar, que é um desejo erótico. E, em dado momento, ela acredita que ela está enfeitiçada, que é alguma... Bombagira. Alguma preta velha, alguma feiticeira lá, enfeitiçou. E aí, eu me apropriei para criar essa cena do feitiço de um demônio sexual. Eu não me lembro o nome, acho que é Liderk. Eu não lembro de que tradição. É um húngaro. Mas ele... O que eu achei divertido, quando eu li nessa lista, assim... Mas a lista é absolutamente inútil. Aquelas coisas que você recebe por e-mail. Qualidade totalmente duvidosa. Mas o bacana desse demônio é que, para você conseguir exorcizá-lo, você conseguir se livrar da influência dele, ele nasce... Parece um pouco com um demônio que tinha na novela, acho que Renascer, que o cara criava um demoninho numa garrafa, porque ele nasce do ovo de uma galinha preta, ou um ovo preto de uma galinha preta, não sei. Mas o fato é que, para você conseguir se livrar dele, que é o que eu usei, você precisa convencê-lo a realizar uma tarefa impossível. Claramente impossível. Então, por exemplo, você tem que fazer... Convencê-lo na palavra a carregar água num balde que está totalmente furado. Não é que ele não sabe que está furado e vai vazar. Ele tem que ver que está furado e falar, põe água aqui em cima e não deixa escorrer. Se você conseguir convencê-lo a cumprir essas tarefas, ele vai embora. E aí tem uma cena do livro que a menina tenta convencer o cara a buscar água num balde furado, justamente, ou carregar areia com a corda. Enfim. Mas ele serve para todo tipo de amarração, inclusive para poliamor? Acho que tem. Acho que, na verdade, é poliamor, só que assim, é todos apaixonados pelo demônio, porque ele que enfeitiça as pessoas que ficam obcecadas por ele. Acho que nessa configuração vai. Paula, no campo dessas influências literárias, modelos, ele citou o Cadaré, alguns ao Bernardo Guimarães, que autores foram importantes para você? Muitos, não é? A pergunta é sempre injusta que a gente não pode responder todos. Mas aqueles que você, de alguma maneira, assimilou de alguma forma nos seus dois romances? Enfim. Porque sempre há uma assimilação de alguma coisa, uma voz. Sim. Eu acho que, mesmo quando a gente responde os pouco prováveis, que eu olho o romance e não vejo, mas eu tenho certeza que me influenciou. com o Faulkner, quando eu li Palmeiras Selvagens, eu estava no processo de escrever. Um dia eu toparei comigo e foi fundamental. Falei, se ele é capaz de fazer isso, eu posso fazer certas coisas, até de me dar uma liberdade, uma autonomia, digamos assim. Clarice Lispector sempre, eu sempre volto, releio. O Rubens Figueiredo é um cara que eu adoro, simplesmente adoro. Ele consegue fazer muito com o mínimo, uma coisa minimalista e muito dentro do possível, sem pretensão. Tudo que eu queria e almejo para a minha literatura é fazer uma literatura despretensiosa. Esses são os três nomes que eu lembro agora. Alguém pergunta? Perguntas? Ninguém está fazendo perguntas aqui hoje. Aqui é um encontro entre... Um momentinho só, por favor. A gente compartilha isso aqui. Quando você fala dos moradores de rua, é alguma coisa que beira a esquizofrenia quando você fez, não? Sim. Um dos personagens, ele sofre de esquizofrenia. Quer dizer, ficamos na dúvida, agora isso está na vida real. Vou falar um pouquinho do caso da família que eu tentei transcrever na ficção. Um dos meus tios, pelo fato, pela época em que se passa a história, isso foi anos 40, 50, desse personagem, a gente não tinha um diagnóstico tão bom e, para uma família pobre no interior de São Paulo, é mais difícil ainda diagnosticar qualquer coisa. Então, parece que sim. Há indícios que sim, e também... Eu não afirmo isso no livro, mas também parece que sim, um deles. Perfeito. Mais perguntas? No caso desse livro, você situa a trama num tempo passado, um pouco como acontece no tempo de espalhar pedras. Por que você... Porque, assim, esse tema do mendigo que... da queda na escala social, e, nesse caso, um pouco voluntária, enfim... Por que você situou isso, que é um tema absolutamente coerente com o que a gente vê na nossa situação social contemporânea, situou numa outra época? Qual que é o arco de tempo que o livro cobre? O arco de tempo é do final de 1800 e vai até 2010. Então... Mas isso não fica muito claro. Na verdade, é pouco intencional, não sei se consegui chegar lá, mas para mostrar que é o fenômeno de sempre. Desde sempre até hoje continua o mesmo problema. Ele é quase atemporal. Então, começa no final com a abolição da escravatura, mais ou menos, que tem um personagem que permeia o livro, que é um personagem real, que é o João de Camargo, em Sorocaba, que tem até um filme do Paulo Betti, o Cafundó, que é sobre a vida desse curandeiro. Ele fundou uma igreja, ainda existe até a igreja dele lá em Sorocaba, que foi meio que cooptada pela igreja católica. e era uma igreja com menção a vários cultos, tipo o catolicismo mesmo, a Umbanda, tem vários santos lá pregados na parede até hoje, foto do Papa e um caboclo. Mas, enfim, a história desse João de Camargo começa lá atrás. E como ele foi muito famoso em Sorocaba, ele chegou a benzer as pessoas da minha família, de fato. Minha mãe conheceu ele, meus tios e tudo mais. E ele benzeu justamente esses que se tornaram mendigos. Eu resolvi trazer a história desde os bisavós da família, do final de 1800, para ir mostrando um pouquinho dessa vida pobre no interior de São Paulo e de descendentes de negros que tinham sido recentemente abolidos, alforreados. Enfim, então o arco é bem grande para mostrar essa situação até hoje. Perfeito. Quais são os próximos... Dentro da série de entrevistados utópicos que você está fazendo, depois do Estevam, quem mais vai entrar na sua lista? Ou encerra aí esse ciclo? Ah, não. Tem vários. Temos o Marcelino Freire, é um dos próximos. Temos um de Jaque. O Marcelo Maluf. Nós estamos entrevistando também algumas pessoas que não têm grande destaque na mídia. Tem um autor, o Paulo Sandrini, que é dono de uma editora no Sul, no Paraná, que também vai ser entrevistado, e mais alguns por aí. Perfeito. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou... Alguém tem alguma questão? Mirna, você gostaria de falar alguma coisa ainda sobre a revista, sobre a pessoa? Eu gostaria de convidar a todos para acessarem a revista, quem tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, é www.revistapessoa.com. E terminar dizendo como o Manuel... Manuel, né? Desculpe. Eu falo Manuel. Ele se lembrou aqui, lembrou de um português, o Antônio Damasio. Ele me fez lembrar um outro português, que é o Manuel de Oliveira, um cineasta, que falava muito isso... Em várias ocasiões eu ouvi o Manuel de Oliveira falar a vida é derrota, a vida é derrota, a vida é derrota. E eu acho que é obrigação nossa, eu sinto isso pelo menos, em contraposição a essa derrota, um projeto de utopia. É isso. Perfeito. Eu só queria tirar uma dúvida aqui com o Genésio. Tudo bem, está confirmado aqui. Ah, então está bom. Desculpe, eu estava querendo checar só uma informação sobre os próximos encontros aqui dos Segundas Intenções. No dia 11 de junho, das 15 às 17 horas, aqui na Biblioteca Vila Lobos, a gente vai receber o Marcelo Rubens Paiva. E no dia 25 de junho, na Biblioteca de São Paulo, das 11 às 13, lá o horário é diferente, pela manhã, a gente vai encontrar o Ronaldo Bressani. Então, se vocês puderem comparecer, vai ser um prazer. Muito obrigado, Mirna. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Estevam, pela participação aqui. Muito obrigado a vocês todos pela presença. Boa tarde. Obrigada. 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 e aí